Oi, gente! Eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. E hoje, selecionei uma série de sites que vocês vão gostar muito sobre astronomia. Exatamente, os sites que vocês podem usar para estudar no céu noturno, estudar sobre asteroides, o planeta Marte. Bom, a variedade de sites é imensa. E eu acho que vocês vão gostar bastante da lista. Vamos lá! Vamos começar com o Space Telescope Live, que é um site da NASA criado em parceria com astrônomos. O que é o Space Telescope Live? É basicamente o que o telescópio Hubble está observando no momento. Pode saber aonde ele está apontado e para o que ele está observando ali. Nesse momento, ele está olhando para a estrela IC1613B2, a pedido da doutora Julia Cristine Romanduval. Aí você pode vir aqui e ver até a proposta da pesquisa, que basicamente é alguma coisa relacionada à composição da estrela em si. Aí você pode ler no momento que ele está apontado lá, aí dá a proposta de pesquisa também. Então, se você sempre teve essa curiosidade para saber aonde o telescópio Hubble está olhando nesse momento, inclusive os links de todos os sites que eu vou falar aqui hoje vão estar aí na descrição, tá bom? É isso aí! O próximo site aqui é, claro, o Light Pollution Map. Pois é, aqui você basicamente pode ver aonde é melhor para observar e aonde também não é melhor para observar, porque basicamente aqui você tem aonde tem mais luzes ou não. Eu aqui me guio muito para observar baseado nele, para onde eu vou tirar minhas fotos. Por exemplo, eu moro mais ou menos nessa região aqui na Bahia, em Conceição do Coité especificamente. Aqui nessa região mais ou menos, está azulado, tá vendo? É onde mais ou menos eu moro. Aqui dá para ver muita estrela, tá bom? Aí quanto mais frio essa cor vai ficando aqui, melhor para ver as estrelas. Tá vendo como tem região aqui no Brasil que quase não tem para a luz ser luminosa? Pois é, realmente muito legal de se ver. E como vocês podem ver, as regiões próximas à costa, que tem sempre cidade próxima, é praticamente impossível de ver estrelas. Olha só essa região aqui de São Paulo, muita luz, muita luz mesmo. Praticamente impossível de ver com alguma coisa. Olha só como é também na Europa. Praticamente mais impossível ainda de ver com esse tanto de luminosidade aqui. É muita coisa. O próximo site é o Tempo de Marte, ou a Previsão do Tempo Marciano. Um site criado pela NASA para você saber a previsão do tempo de Marte. Para que eu vou querer saber a previsão do tempo de Marte? Ah, para você estudar o planeta. Para você saber mais sobre como é o clima do planeta vermelho lá de Marte. Pelo menos, eles têm a previsão do tempo para Elysium Planitia, tá? Que é onde está localizada a sonda InSight neste momento. A temperatura mínima naquele momento ali era de menos 90 graus. E a temperatura máxima é de menos 3 graus. Olha só, nada agradável. E a última medição aqui foi no dia 24 de junho. Estou gravando esse vídeo no dia 25. É sempre muito bem atualizado. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. E ainda tem o histórico também dos outros dias, tá? Tem históricos aqui, é boletim meteorológico, em gráfico. É muito bom, muito interessante. Recomendo demais que você dê uma olhadinha aí depois. É muito bom para aprender mais sobre a dinâmica da atmosfera de Marte, tá bom? O próximo site é o Sol em Tempo Real. Exatamente. A NASA tem o Solar Dynamics Observatory, que é basicamente um satélite que fica observando o Sol e consegue registrar imagens da estrela e atualizar o site aqui ao vivo, basicamente. Não é bem ao vivo, mas é um site muito atualizado com imagens, tá bom? Do Sol. E dá para ver ele em vários comprimentos de onda, tá certo? Olha só, muito legal. E pelo visto, a estrela está bem calma. Olha só, não tem nenhuma mancha solar. O que é bom porque não causa tempestade solar e não danifica satélite. É muito legal nesse sentido. E as imagens vêm em horário UTC, ou seja, você tem que converter para BRT, que é o horário de Brasília. O horário de Brasília é UTC menos 3. Então você tem que diminuir em menos 3 horas aqui e aí você tem o horário que a foto foi tirada, tá bom? É basicamente isso. É muito interessante para você saber mais sobre a nossa estrela. O próximo site é o Google Sky. O Google Sky é basicamente um telescópio online. Exatamente, um telescópio online. Você tem aqui o céu noturno inteiro e você pode dar zoom em qualquer região do céu e você consegue ver as milhares de estrelas que existem na Via Láctea e além, tá vendo? É muita coisa, é muito legal também. Por exemplo, você pode também explorar as constelações. Tirar o zoom aqui, temos o rastro da Via Láctea, aquele característico rastro. Aí se você vir aqui mais, você acha a constelação de Órion. Que se você der mais zoom ainda, você consegue achar a nebulosa de Órion, tá vendo? Muito legal. Isso são imagens em alta definição, tá? Você pode dar zoom e ver os detalhes aqui do gás e tudo mais. Essa imagem dá um quadrado aqui, gente, porque é sobreposta, tá? A imagem em alta definição é sobreposta em outra. Mas você pode explorar aqui outras nebulosas, como é o caso da nebulosa cabeça de cavalo, nebulosa da chama e por aí vai. É muito, mas muito legal, tá? E quando você dá zoom aqui, você vai ver o tanto de estrela. Olha pra isso. É estrela demais, tá? Além disso, você pode também selecionar objetos, tá? No catálogo do Google. Tem aqui todo um catálogo do telescópio, que vem até com algumas informações bem legais aqui, ó. Você pode ver que essa aqui é a galáxia M82. Ela é conhecida como galáxia do charuto, tá? E é muito legal. Você pode também dar zoom e ver a galáxia em alta definição. Só esperar a imagem carregar que você consegue ver os detalhes do gás, né? Muito legal. Olha só. Sensacional mesmo. O próximo site é o Impact Risk Data, ou a data em que a Terra pode ter um impacto de asteroides, tá? Do que é um site do NEOS, do projeto NEOS da NASA. E aqui tem uma lista enorme de asteroides potencialmente perigosos pra Terra. Por exemplo, se tem um asteroide Beno aqui já, ó, que tem 78 chances de impacto entre os anos de 2175 e 2199, tá? Dá pra ver a velocidade em quilômetros por segundo que ele tá se deslocando no espaço. Dá pra ver também o diâmetro dele em quilômetros. Tem outros asteroides aqui, ó. O FT3, tá vendo? Tem 164 chances entre 2024 e 2116 em colidir a Terra, tá? E tem aí os dados de diâmetro. Tudo muito legal. Então, se você quiser aqui saber quais são as próximas rochas que podem colidir com o nosso planeta em algum momento, e a probabilidade também, você pode ver isso aqui. Você pode acessar o site do NEOS da NASA e você consegue ver todos esses dados. É muito bom, muito interessante também. Eu guardei agora o melhor, na minha opinião, claro, pro final. Porque não tem o Skype Web, não tem o WhatsApp Web, por exemplo. Pronto, tem o Estelário Web. Agora você não precisa mais instalar o programa do Estelário, tá? Ele agora tem aqui o Céu Noturno simulado, que você pode acessar e saber as constelações. Você pode ver aqui o rastro da Via Láctea e estudar o Céu Noturno como um todo, tá bom? Ele é bom porque, olha, você clica em um astro, ele vai aparecer uma abazinha aqui com os dados desse astro, algumas informações. Por exemplo, a Estela Antares aqui tá 553 anos-luz de distância. Tem outras nomenclaturas dela aqui. Tem um tipo de estrela aqui em cima, uma estrela dupla, tá vendo? Por aí vai, além de ter um textinho aqui também sobre a estrela. Você clica no planeta, tem também dados sobre o planeta. Você dá zoom em Júpiter, por exemplo. Olha só, quer ver? Mostra uma imagenzinha de Júpiter e suas luas. É um estelário que é programa, só que agora na web, né? No navegador você consegue ver também o céu noturno e estudar, né? É bem legal. Aqui você consegue adicionar as constelações, os desenhos das constelações também, tá? Desativa ou ativa a atmosfera para deixar o céu mais ou menos escuro. É muito legal, tá bom? Se você quer aprender sobre o céu noturno e aprender a observar sem muita dificuldade, recomendo acessar o estelário web porque realmente é muito bom. Fizeram muito bem em colocar a versão web aqui. E é de graça, tá bom? É de graça, você pode observar tranquilamente aqui. Não tem com o que se preocupar, tá certo? Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like aí. E também não esquece de comentar o que você achou deste conteúdo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho